Não passei, não passei, não passei, não passei, não passei Ai DJ Dedupro F, eu acho que eu tô te amando Digi, 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 digi D ICOM. Só toque � 0x8x2 Não passei, não passei, não passei, não passei Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Eu passo, 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 eu Toda hora ela fala pra mim, pra botar dizendo que ama Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, deixa de ser sem vergonha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Deixa de ser sem vergonha, só safada, só piranha Ai DJ Dbf, eu acho que eu tô te amando DJ Dbf, DJ Dbf, DJ Dbf, DJ Dbf Só na minha ideia, não é? É o DJ do arte, cara Vai Tchau Tchau, tchau.